a primeira atualização do ano e neste vídeo a gente vai conferir a primeira novidade que nós teremos aqui em sangue ceia e cara as novidades estão bem interessantes sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal de sangue ceia ou então bora lá para começar nós temos aí o banner comandante pandora e o deftool comandante pandora que é uma cheiro né tipo uma das melhores personagens do game então se você não tem comandante pandora cara vale muito a pena você pegar fragmento dela tentar só te pegar ela tá lembrando e nós teremos aí o gatinho da fortuna ó vai demorar para caramba né acabamos de receber ela aqui também inclusive ela é melhor do que o da áfrica né no meu conceito então fica ligado aí também o deftool ele perde o brilho ainda mais que ele vai entrar na pool né de acordo com a descrição então semana que vem a partir da quarta-feira você dando tira em qualquer outro banner poderá sair daftool que inclusive também se você conseguiu tá nato não esqueça de comentar se você der tira aí durante a semana comente no vídeo que você for ver que você conseguiu tá nato para gente ter certeza que eu só vou dar 10 tiros diário né então não sei se eu vou conseguir beleza então indo para o próximo banner teremos a reunião de brasileiros de flores o evento diz que começa dia 5 deve tá com um nome diferente eu acho que é o evento do the lost canvas que temos aqui no game tá então porque não tá com esse design aqui invasão da dimensão tem tá como fala que vai começar hoje aqui mas deu uma zica eu não sei onde tá conseguindo as recompensas os para a gente jogar então a gente vai tentar dar uma olhada novamente aqui né que é a segunda vez que eu tô logando para apresentar os banner aqui a 12 casas do zodíaco também missões extras temos aí a máquina gástica muito bom evento de flores e o registro do santuário mas temos bem mais coisas do que isso além de 200 diamante pela atualização registro santuário é aqui você logou vai ter três missões liberados por dia até domingo e vai ter a missão invocação do zodíaco que se não me engano é amanhã no dia dois que é você gastar um cheiro na gema avançada sem ser a do banner beleza e você completa a missão então resumindo de santuário é isso bom então vamos aqui nos eventos os eventos é você vai aqui embaixo tem essa lista aqui embaixo tá tem desafiar com a bolinha vermelha para você pegar aqui a recompensa beleza peguei aqui sem diamantes de boa mas não tem como pegar o item aqui ó esse item aparentemente ele só tá sendo peito em né então eu não descobri como é que faz para ter aquele item você souber deixa aí nos comentários porque o negócio ali tá tenso ou se algum bug novamente né temos que ver se corrigir o bug da arena de honra também do camos né fica cavando aí a arena de honra arena de cavaleiros e por aí vai eu quero nem os pacotes tem então não sei se eles viajaram vai ter uma nova atualização para conseguirmos essas esse item aqui né porque o play que a gente precisa desse item aqui ó para a gente jogar aqui no canal tá vendo eu não sei se eu tô viajando em algum momento aqui mas eu lembro de ir aqui também desafiar tá deixa eu ver aqui é não sei aí tem esse pacote aqui também ó tem o pacote grax resgatar pacote grax resgate pacote grax achei o item galera achei o item você pode trocar gemas aqui também ó só que eu não sei se vai ser vai valer a pena ó aqui vezes quatro vão lá fazendo ao vivo aqui com vocês ó já foi tudo eu consegui pegar aqui eu vou subir esse item consegui uma gema temporária e três aquele negócio mas uma gema temporária eu já consegui aqui mais itens aqui vamos rodar aqui eu vou ver se eu consegui mais e tem que cara ó já já consegui três gemas para três gemas temporária de graça de graça e eu não sei se esse daqui carvão vai valer a pena 6 por 12 eu não sei se isso aqui vai valer a pena e não sei se vai valer a pena eu ver esses itens aqui aqui também tem esses aqui que a gente pode resgatar o rock de golem galera 45 fragmentos por 45 fragmentos e dá para trocar duas olha a gente pode conseguir o rock de golem velho eu tô com 18 se eu não me engano na primeira vez que eu vi esse evento eu não consegui resgatar nada né vamos ver se nesse evento a gente vai conseguir resgatar o rock de golem que com certeza para quem não tem rock de golem é a melhor opção resgate itens mais deixa eu andar pela primeira vez para obter uma recompensa adicional estrela do destino vezes três qual o nome desse item cristal do vazio estrela do destino esse daqui é esse daqui estrela do destino ó vamos tentar aqui então ver se dá para comprar duas vezes tô comprando ao vivo aqui com vocês né vamos ver se vai flopar aqui ou não ó vamos lá poder resgatar aqui ó vou conseguir resgatar um rock de golem não eu vou eu não vou comprar aqui é não fala não vou comprar aqui uma vez porque se eu não conseguir vou tá flopando né que depois ele vem naqueles baúzinhos lá ó aí é zica ó eu gastei 12 gemas avançados para ter duas gemas aqui de restituição tá vamos aqui de novamente ó deu 67 e foi o máximo que eu vou conseguir hoje e aqui temos por cupons até tem um cupom aqui para comprar mas não vou tentar aqui no caso o que que eu vou fazer eu vou ver se vai liberar alguma coisa nos próximos dias não me engano tinha coisas no próximo dia que a gente podia resgatar diariamente e se tiver eu vou pegar o rock de golem também aí farei um vídeo novamente com vocês então evento é isso bem easy então fica só ligado no rock de golem eu não recomendaria vocês comprar ele até e terá 100 aqui fica aí a minha dica beleza não beleza vamos próximo evento esse aqui eu já finalizei o modo história dele tá tá 100% aqui a gente tá conseguindo muito muito diamante muita é tesouro do santuário aqui você clicando aqui no luta você pode comprar novas tentativas você vai lutando aqui tá a parte que você luta deixa eu ver que eu acho que no line aqui por exemplo até tá vendo vezes 30 comprei uma tentativa novamente 50 diamante aí você tem que ver se vai valer a pena lutar ou não tá vamos fazer um aqui eu gastei 50 diamante normalmente você fazer uma vez por 50 diamante vai valer a pena é bom lá fazendo aqui com vocês as recompensas sempre são repetidas também ó aqui eu gastei 50 diamante para ganhar 50 diamante 10 refina e 10 flores então que com certeza vai valer a pena vamos agora para o último que dá para eu comprar mais uma só que eu já não acho que vai valer a pena porque vai custar 70 diamantes tá vendo não acho que 10 refina e 10 flores poderia valer 20 diamantes acredito que sim tá mas tem uns aqui que é mais top né eu vejo essa batalha aqui ó tá vendo sem diamantes então você pagar aí tem diamantes aqui e depois vai ser 130 como vocês puderam ver para pegar esse tesouro do santuário que vem itens muito interessante em diamantes vai valer muito eu acho que depois vai valer 150 diamantes e 170 180 diamantes beleza eu acho que vale pelo tesouro do santuário tem uma grande chance de vir de uma avançada por exemplo e outras recompensas também então é uma coisa meio de sorte o último mas pelo menos os dois primeiros vai valer muito a pena bom então já peguei aí o tesouro do santuário e sem diamantes o cara é um evento que tá dando muita recompensa muita recompensa mesmo temos quatro lutas aqui e ela já ficou aqui disponível só para você comprar vamos agora ó ó o aquele que eu só não entendi aqui né por causa que ela pareceu um barra um né e ali não apareceu um barra um deve ser algum bug E tal a gente acha que tentativa festivante que eu tenho o take ó Apareceu um agora Vamos voltar lá Aqui, viu? Apareceu um agora Você tem que comprar o que aparece ali depois Você já pode comprar tudo de uma vez também Para aligilizar aqui, tá? Você já pode comprar tudo aqui Olha lá, aqui é de 100, tá vendo? Pronto Eu vou comprar todos aqui Ai, eu fui no lutar Que inferno Mas é isso, aproveita esse evento Para você pegar bastante tesouro do santuário Se você achar que não vale a pena Vale a pena pelo menos ir uma vez Em cada evento Isso aí é muito bom E tem um modo história ali, eu já até fiz esse vídeo Ele chegou no Natal, né? Eu coloquei lá no Eu coloquei aqui mesmo, né? Nos design dos personagens que podem chegar aqui Do Hypnos, por exemplo Então é muito design interessante para chegar Vamos para o próximo evento aqui também Lembrando que se você quiser comprar alguma coisa no mercado Tem a loja VIP Aí embaixo também No primeiro parágrafo Na descrição dos vídeos E lá também tem outros pacotes Que é o pacote, inclusive Se você comprar alguma coisa lá Ajuda aqui o canal Então fica ligado nisso aí Verifica aqui se no mercado tem oferta boa Se não tiver oferta interessante Se você quiser comprar alguma coisa Confere os pacotes lá da loja VIP Da GT Na descrição dos vídeos Beleza? Aqui tem a loja do gato de flores Eu sempre compro bastante aqui Mas aqui não está dando para comprar Não sei porquê Demite diário Deve estar bugado Não é possível Mas eu vou gastar aqui para alterar até 30 flores Esse daqui vale a pena O resto é as mesmas coisas Não mudaram nada A relação principalmente Com a reunião do bracelete de flores Aquele evento da Saora no início E aqui parece a Sash Enfim E aqui também É uma oportunidade Que a gente vai ter que avaliar Se vai conseguir o rock de golem ou não Se você descobriu Como que faz para pegar o rock de golem Free to play Deixe aí nos comentários E vamos verificar Se a gente vai conseguir Nos próximos dias ou não Ou se isso é o máximo Que a gente consegue Free to play No game Beleza? Na invasão da dimensão Então é isso Carvalhos Amazonas Esse foi o vídeo de hoje Espero muito que vocês tenham curtido A vibe do vídeo Para mais vídeos Inclusive ontem Que eu mostrei Como que foi o meu 2021 Compartilhei Como foi o progresso Do meu canal Como foi as flopagens Do meu canal em 2021 Vou deixar indicado Nos cards também Caso vocês queiram Dar uma conferida Nesse vídeo de bastidores De canal de Youtube Também De qualquer forma Agradeço aí muito Pela sua audiência Para mais vídeos Vai ter esse indicado Nos cards Também vai ter esse aí Na tela Valeu e fui Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON TIAGO ANDERSON